Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia da República, Senhoras e Senhores Deputados, O PSD apresenta hoje, aqui na Assembleia da República, o projeto de lei que estabelece o regime de subsidiação aplicável à capotagem marítima entre as Ilhas dos Açores e Madeira, e entre esses dois arquipélagos e o continente. Antes que se pense que este é mais um pedido de subsídio, não o é. Esta é uma questão de justiça e de coesão e continuidade territorial, princípios consagrados na Constituição da República Portuguesa e sem qualquer atenção por parte do Estado há já tempo demais se não o vejamos. As regiões autónomas dos Açores e da Madeira, com uma situação geográfica particular, insular e arquipelágica, estão inevitavelmente dependentes de um sistema de transporte eficiente e que atenua a condição distante e ultraperiférica. O mar e o ar, ou seja, os transportes marítimos e aéreos, estão para nós como as vossas autostradas e as vossas ferrovias. Aqui no continente, todos os dias se exigem transportes eficientes, ágeis e seguros. Pelo que nos nossos arquipélagos esta é, obviamente, também uma reivindicação prioritária. O reconhecimento de parte desta necessidade efetiva por parte da República tem vindo a ser consagrado nos próprios Orçamentos do Estado, com 10 milhões de euros anuais para o transporte aéreo em Tarilhas. Acrescem já a nível regional e no âmbito do transporte aéreo e marítimo, os apoios dados por um Governo açoriano, que concede atualmente uma compartilhação financeira direta e significativa aos principais operadores para o sistema geral de transportes dentro da região. Não constituindo as regiões autónomas dos Açores e da Madeira um mercado competitivo devido às suas especificidades e continuidades, estes carecem de outras intervenções que lhe confiram um caráter de continuidade territorial nacional. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, um açoriano que vive em qualquer ilha dos Açores tem o mesmo direito a fazer as compras eletrónicas que quiser, com a mesma garantia que chegam à sua casa como chegariam a qualquer casa no continente português. Um açoriano que vive em qualquer ilha dos Açores tem todo o direito a não sentir qualquer bloqueio em aquisições externas e em ter a certeza da regularidade da sua distribuição e de que pode, garantidamente, contar com o bem que adquiriu a preço equivalente ao praticado no território continental. Os Açores não podem servir ao país apenas quando dá jeito de falar em mar ou em extensão de plataformas e de zonas económicas exclusivas. Nos Açores vivem açorianos, portugueses, que não exigem nem mais nem menos do que ter um tratamento exatamente igual do que qualquer outro ponto do país. Na região, neste momento e em simultâneo, está a ser preparado um estudo sobre o próprio modelo de transporte marítimo e, claro está, à semelhança do aéreo, o modelo que vier a ser aplicado deve também ser compartilhado. Este também é um serviço público e, obviamente, sujeito às correspondentes obrigações. O sector do transporte marítimo nos arquipélagos é um fator muito relevante, crucial, mesmo para o desenvolvimento económico e social e para a coesão entre as suas populações. Assim, torna-se indispensável e imprescindível a comparticipação destes sobrecustos estruturais e permanentes de forma regular, continuada no tempo e ajustada às circunstâncias e evolução da realidade. A urgência e permanência dessa abordagem funda-se também na prevalência e na subsistência das simetrias nos níveis de desenvolvimento económico e social entre as várias ilhas e, consequentemente, num acesso desequilibrado e precário das populações aos bens e serviços. Assim, entende-se adequado estabelecer uma comparticipação anual pelo perito de 5 anos a suportar pelo Orçamento do Estado, de acordo com a métrica comparativa anual para os custos de transporte de restos de mercadorias e exatamente equivalente ao território continental. A referida comparticipação anual estabelecer-se-á, sem prejuízo, das conclusões do estudo a realizar apresentar pelo Governo Regional dos Açores, nos termos do disposto na resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, de 16 de novembro. Quis a obra do destino que este projeto-lei, entregue há mais de um ano, fosse apresentado hoje, no dia 6 de junho, que é uma data histórica nos Açores. A 6 de junho de 1975, milhares de pessoas encheram as ruas de Ponta Delgada, acelerando o movimento autonómico e entoando hinos à nossa açorianidade. O 6 de junho de 1975 precede a consagração da autonomia em 1976 e, se naquele 6 de junho ano, o que aqueles milhares de pessoas entoavam na rua era Lisboa escuta, os Açores estão em luta, hoje, a 6 de junho de 2023. Digo aqui, bem alto, que aquele 6 de junho não foi em vão e que da minha parte continuarei sempre, mas sempre, a lutar por melhores condições, justiça e igualdade para o nosso povo. Agora eu vou dar um pouco de cobertura. Por último, eu vou dar um pouco de cobertura de